Regimental, sobre a proteção de Deus em nome do povo de Minas Gerais, declaro aberta a 22ª reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 de Mento Interno, dispensa a leitura da arte da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício, dois ofícios do senhor João Lúcio Magalhães Bifano, que venha a ser eu encaminhando a manifestação técnica sobre as propostas de emenda apresentadas aos projetos de lei complementar 79 de 2018 e 52 de 2021. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Durante a tramitação foram apresentadas 37 emendas aos projetos de lei constantes da pauta. Constantes da pauta. E eu já estou observando que já tem deputados fazendo mais emendas. Nós vamos fazer a seguinte sugestão. Nós vamos fazer a distribuição e avulso de todos os projetos que tiverem emenda e a gente retorna às 16 horas. Aí dá tempo de a gente discutir com os autores das emendas, também com os poderes, a pertinência ou não no acatamento das emendas. E à tarde a gente faz a votação dos avulsos. Presidente. Pela hora, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria aqui manifestar, já que V. Exª se coloca como um democrata, é a verdade, viu, deputado Guilherme, eu queria cumprimentar a V. Exª. Primeiro, V. Exª ter alertado a todos nós. A emenda, eu vou te falar um negócio, Guilherme, eu jamais imaginei que uma emenda dessa seria apreciada aqui nesta casa. A emenda é, aliás, um projeto com o conteúdo do que dispõe o PLC 58 do Ministério Público. O deputado Guilherme da Cunha nos alertou, inclusive, de uma emenda. Uma emenda que estendia, deputado João Magalhães, e eu gostaria muito da atenção de V. Exª. Uma emenda que estendia o auxílio-saúde, não só para os ulussos promotores e procuradores já aposentados, mas como seus dependentes também, da forma que foi colocado. Além do mais, deputado Guilherme da Cunha, nós temos aqui o artigo de 119, inciso 14, gratificação, indenização por trabalho extraordinário ou acumulação de funções. indenização por plantões exercícios finais de semana em feriados ou em razão de medidas urgentes. Eu não estou aqui pensando. Medidas urgentes do Ministério Público, plantão no final de semana, infelizmente, essa casa tem se ajoelhado para propostas, eu diria, vergonhosas, vergonhosas, não tem outro nome, vergonhosas, essa casa tem se ajoelhado a propostas do Judiciário e do Ministério Público. E aí, na mesma toada, vem a Defensoria Pública, porque é assim, o Judiciário manda, a Assembleia aprova, na esteira, no mesmo atoada, vem o Ministério Público. Aí, depois, vem a Defensoria Pública. Deputado João Magalhães, é vergonhoso. Sabe por quê, deputado Guilherme? Lá na CCJ, eu conversei com o deputado Sábio Souza Cruz, essas emendas foram retiradas. O deputado Sábio Souza Cruz apresentou, retirou, os demais membros da CCJ acompanharam. Quando chegou a anunciação pública, as emendas foram reincorporadas. E eu quero aqui, deputado professor Cleito, com a excelência que acabou de chegar, como é que o MP explica isso aqui? Quanto custa o misericórdia? Será que essa casa já esqueceu disso? Será que os deputados dessa casa já esqueceram disso? O áudio do senhor Leonardo Tavares, pressionando o então procurador-geral de Justiça, doutor Sérgio Toné, numa reunião do Colégio de Procuradores, dizendo o seguinte, olha, gastar só 20 mil com cartão? Não dá não. Tem que dar um jeitinho aí. Olha o jeitinho aí. O jeitinho é criar mais penduricalho, onde já não tem mais onde criar. Por quê? Olha aqui. Olha o que nós temos aqui. Uma página inteira. Quarta-feira, 11 de setembro, 11 de setembro, o dia do atentado às Torres Gêmeas. Olha aí. De olho contra cheque. O Estado de Minas fez uma página dessa inteira, mostrando que o salário de 24 mil alegado pelo procurador-geral, pelo procurador de Justiça, Leonardo Tavares dos Santos, não era apenas o subsídio. Porque com os penduricalhos, ele havia ganho, conforme está aqui na matéria ampla do Estado de Minas, naquela data, um salário em torno de 65 mil reais, deputado João Magalhães. E aí nós vamos criar mais penduricalho. Que dia os senhores viram? E aqui eu faço até uma pergunta para a deputada Beatriz Serqueira, talvez ela pode me esclarecer, porque na área da insegurança eu posso dar esse esclarecimento. Mas talvez na área da educação ela tenha informações mais detalhadas, porque ela é servidora de carreira. Existe trabalho remunerado, gratificação, indenização para o trabalho extraordinário ou acumulação de funções lá na educação? Existe indenização para o plantão exercido no final de semana, quando a professora tem que preparar a aula que ela vai ministrar ou à noite? porque na polícia militar não existe, na polícia civil não existe, no bombeiro não existe. Você já imaginou, professor Cleito, se os bombeiros militares de Brumadinho fossem ganhar essas duas gratificações? Eu falo isso, sabe por quê, professor? Eu já entrei em uma ocorrência policial que eu fiquei 40 horas, 40 horas em uma única ocorrência. e lembro como se fosse hoje quando nós prendemos uma quadrilha inteira de seis integrantes depois de ter praticado o primeiro assalto, seguido de lesão corporal gravíssima, onde o chefe da quadrilha desferiu uma coronhada na cabeça de uma professora ali no bairro Flamengo em frente ao Carrefour e abriu um buraco na cabeça dela, onde o casal recebia um outro casal e tinha na garagem um Santana Quanto Santana Quanto ano 89 aquele Santana Quanto quatro portas zerinho e dali nós iniciamos as perseguições nós ficamos 40 horas ao final nós prendemos seis integrantes de uma quadrilha recuperamos três veículos e esclarecemos mais de 20 assaltos eu não recebi um centavo nem eu e nem nenhum policial olha isso é vergonhoso é vergonhoso você ver o Ministério Público que já ganha com seus penduricalhos 65 mil reais por mês não é 35 35 é o salário de um é o o subsídio de um procurador agora o que mais me entristece é a Assembleia ajoelhar é a Assembleia que não deveria homologar é simplesmente a Assembleia tocar como se estivesse votando uma concessão de um de algo assim normal algo que não é absurdo e eu gostaria de saber quais são os servidores da educação porque da segurança não tem segurança não tem que recebe esse salário nosso caso por exemplo hoje os sargentos levam sindicância para fazer em casa quantos finais de semana na rua quantos finais de semana eu passei deputado João Magalhães fazendo a dobradinha do quarto primeiro turno na Rotam quantos fazem isso todo dia e ninguém ganha por atividade indenização por trabalho extraordinário acúmulo de funções indenização por plantões exercidas em finais de semana e o pior deputado João Magalhães deputado deputada Beatriz Serqueira e deputado Guilherme da Cunha a forma que está redigido o texto é mais vergonhoso porque ele não fala o quanto qual é o valor ah não o valor o valor vai ser definido por resolução interna do procurador geral mais vergonhoso mais vergonhoso está aqui será que todo mundo já esqueceu eu vou preparar o áudio com a fala do Miserê vou preparar a fala como é que ele ficou conhecido é vergonhoso deputado João Magalhães eu quero aqui fazer um apelo ao senhor quero fazer um apelo ao senhor e os demais integrantes da comissão de administração pública nós precisamos retirar isso do texto eu não sei se vossa excelência é o relator mas nós precisamos retirar isso do texto isso não pode ficar desse jeito essa casa não pode passar por esse constrangimento a comissão de administração pública não pode passar nós não podemos passar por esse constrangimento eu faço um apelo a vossa excelência e os demais membros da comissão nós temos que retirar essa aberração porque sequer definiu o quanto qual é o valor dessa indenização para o plantão extraordinário olha alguém aqui sabe dizer qual que é a forma de remuneração dos membros da assembleia do ministério público do poder judiciário subsídio quem é que fixa o da assembleia está vinculado aos deputados federais não há como deputado estadual fazer qualquer acréscimo de salário o que ele ganha tem que estar atrelado ao deputado federal e aí deputado guilherme da cunha você fica perguntando como é o salário dos membros do ministério público da magistratura olha o salário deles devem ser definidos em lei orgânica nacional porque há o vínculo lei orgânica nacional da magistratura do ministério público qual é a forma de burlar isso não eu mando o projeto de lei de iniciativa do procurador geral para a assembleia projeto de lei complementar eles aprovam e eu falo que isso é legal é ilegal porque salário benefícios que diz respeito a salários não podem ser sequer votados por deputados estaduais mas é a maneira de burlar aí eu mando um projeto de lei para a assembleia a assembleia aprova e fala olha agora é lei mas a lei que deveria tratar dessa matéria é a lei orgânica nacional do ministério público é lá que deve ser tratado e não aqui na assembleia eu faço um apelo deputado João Magalhães aqui eu não vi aliás realmente é vossa excelência que é o relator da defensoria do ministério público bom eu pelo que estou vendo aqui o vossa excelência é relator de todos os projetos então gostaria de fazer um apelo a vossa excelência não vamos é passar essa vergonha aqui na assembleia porque isso é um absurdo isso é algo inaceitável olha quanto que um procurador geral de justiça ganha um procurador de justiça 35 mil com os penduricalhos que já são muitos às vezes é que alguém esqueceu um promotor e um procurador pode vender dois meses de férias prêmio os outros comuns os réis mortais só pode vender um terço aliás nem pode vender só pode tirar um terço só pode ter direito a um terço eles têm auxílio livro que é meio subsídio meio subsídio de auxílio livro auxílio moradia eles possuem auxílio alimentação e aí nós vamos votar agora deputado guilherme indenização por trabalho extraordinário acumulação de funções quais não especificou qual o trabalho quais funções cheque em branco cheque em branco fala põe o tanto que vocês quiserem põe mais um pendurical mais de 10 mil 5 mil 15 mil é isso que a assembleia está fazendo vamos lá indenização por plantões exercidos em finais de semana em feriados ou em razão de medidas urgentes quanto quantos dias podem olha foi esse deputado aqui Guilherme da Cunha muito antes de vossa excelência chegar aqui que denunciou a mamata que era as diárias do IMP ou tinha promotor de justiça aqui recebendo 5 mil para ir em contagem Nova Lima Ribeirão das Neves Sabará recebendo diária para ir Sabará para ir em contagem áreas conurbadas e eu lembro como se fosse hoje um determinado dia encontrei o senhor Carlos Mariano Carlos André Mariano Bittencourt e disse olha deputado nós vamos solucionar aquele negócio lá das diárias realmente o senhor tem razão falou isso para mim mas bastou tinha que ser um deputado para chegar aqui e falar e nós vamos aceitar isso isso eu quero cumprimentar a vossa excelência e infelizmente a minha assessoria nesse item nós estávamos preocupados com um volume tão grande de projetos nós passamos batido aqui na votação aqui na comissão já em primeiro turno porque lá na CCJ o deputado Sábio Sousa Cruz retirou isso aqui retirou tudo por que ele retirou os membros da CCJ porque não vota sozinho foi relator da matéria ele retirou porque ele viu que era absurdo porque ele viu que não poderia passar eu quero fazer um apelo deputado João Magalhães com gentileza não nos deixe com essa com essa vergonha isso aqui é uma vergonha e aqui engraçado isso aqui que é isso aqui deputado João Magalhães é quando o Leonardo Tavares pediu o Sérgio Toné numa reunião de procuradores para que o Sérgio Toné arrumasse um jeitinho de melhorar o salário deles só que um jeitinho tem gente dentro do Ministério o povo fala assim ó gente aqui a gente não sabe como é que vai enfiar mais penduricalho dos próprios entregantes do MP já confessou a parlamentares isso mas não sabemos como é que nós vamos criar mais jeitinho olha o jeitinho aqui é esse o jeitinho que agora o Leonardo Tavares ele não vai precisar tomar isso aqui olha o que ele tomava olha olha a matéria aqui matéria aqui de acordo com o procurador ele já estaria baixando o padrão de vida por causa do salário estou deixando de gastar 20 mil de cartão de crédito e estou gastando 8 mil para poder viver com os 24 mil eu e vários outros já estamos vivendo a base de comprimidos a base de antidepressivo estou falando assim com dois comprimidos de sertralina por dia e ainda estou falando desse jeito se não tomasse ia ser pior que o Ronaldinho afirmou em tom exaltado está aqui a matéria essa é a matéria e aí o doutor Jarba Soares quer passar aqui mais um escândalo agora o que está me chamando atenção é que esse projeto passou lá na administração pública passou na fiscalização passou em plenário e a imprensa até agora não disse um A o próprio jornal Estado de Minas que fez uma matéria gigantesca não disse um A o jornal Tempo sinceridade eu eu não vou eu não passo recebo nesse aqui em plenário nem aqui na comissão e nem em plenário eu sou suplente se for votar na comissão meu voto é não e aí eu voto não no projeto todo se não tiver como destacar as emendas se destacar as emendas eu voto não nas emendas apresentei emendas nesse sentido no sentido de retirar do texto mas é uma vergonha nacional cadê a imprensa mineira cadê a imprensa mineira para denunciar isso aqui muito obrigado deputado João Magalhães pela paciência com o meu desabafo agradeço a vossa excelência senhor presidente pela ordem com a palavra o deputado Guilherme da Cunha senhor presidente muito obrigado pela concessão da palavra só gostaria de fazer alguns esquemas acréscimos a fala do deputado sargento Rodrigues a quem parabenizo pela coerência na defesa das suas ideias das suas propostas e pela combatividade a CCJ retirou vários dos penduricalhos havidos no texto dos abusos dos privilégios havidos no texto muito em razão de um excelente ambiente de diálogo que temos lá e obviamente da complementaridade do trabalho de todos os membros eu apresentei emendas que foram acatadas na CCJ infelizmente retiradas nas comissões subsequentes mas eventualmente essa questão do trabalho extraordinário foi algo que me escapou na análise e aqui eu queria ressaltar a importância da complementaridade do trabalho do quanto é importante que não apenas um mas vários deputados estejam atentos a essas tentativas de novos penduricários de novos privilégios de imoralidades com o bolso do cidadão algumas me escaparam outras me escaparam mas eu tenho certeza que trabalhando juntos a gente vai conseguir fazer um texto que seja digno de ser aprovado por essa assembleia que seja digno do cidadão mineiro e apenas quanto a questão do auxílio saúde só para evidenciar como que é um escárnio o que está sendo feito a previsão é o artigo 95 do substitutivo que acrescenta parágrafo único o artigo 276 da lei complementar 34 só para deixar evidente o quanto isso é um escárnio a previsão de pagamento de auxílio saúde para parente de promotor para beneficiário de pensão por morte é só de membro do ministério público não é para todos os servidores ou seja o parente de um servidor que do ministério público que vem a receber pensão por morte em razão do óbito do seu cônjuge não recebe auxílio não só recebe auxílio o parente do promotor é especial o promotor já é uma figura especial o parente dele herda essa distinção legislativa para receber benefícios que ninguém mais tem direito deputado olha que escárnio quer pagar auxílio saúde para beneficiário de pensão por morte já é errado porque são pessoas que não tem vínculo funcional com o órgão não devem receber verbo indenizatório agora quer pagar só para parente de membro do ministério público só para parente de promotor é basicamente dizer olha eu sou mais especial que você e meu parente também é mais especial que o seu é a falta de vergonha na cara colocada na letra da lei de forma definitiva conto com sua ajuda conto também presente com sua ajuda para a gente conseguir remover esse absurdo que consta no texto que é pagar auxílio saúde para parente de promotor e só de promotor de nenhum outro servidor mais para que a gente possa fazer justiça à população mineira de não ter que arcar com mais esse penduricalho muito obrigado apresentei duas emendas agora na tramitação em segundo turno uma vez que as minhas emendas originais foram derrotadas em plenário havia necessidade de reapresentação delas apresentei duas novas tratando especificamente desse tema digamos que quanto ao resto quanto ao resto eu já quase que desisti de chamar a Assembleia a uma postura um pouco mais respeitosa com o pagador de imposto mineiro mas essa do auxílio saúde é tão absurda que ela não tem condição de a gente faltar com esforço para derrubada por um segundo que seja obrigado deputado Guilherme deputado Sargento Rodrigues logo após encerramento dessa sessão nós faremos distribuição do avulso de todos os projetos que contém emendas já são 39 emendas e e pode ter certeza que aquilo que for plausível nós vamos acatar presidente pela ordem por isso já deixo de plano convido vossas excelências para ao final da reunião a gente possa sentar com os consultores para a gente possa aprimorar o relatório sim deputado vossa excelência disse que vai distribuir avulso quando vossa excelência encerrar aqui os trabalhos agora mas o avulso está contemplando não é o parecer é do do que veio do plenário do vencido plenário então está contemplando eu por exemplo votei contra o Guilherme votou contra inclusive fui alertado é o seu escárnio contemplar isso aqui apresentar emenda apresentei emenda nós vamos para as emendas para a votação o procurador geral de justiça ele tem que ter dó do cidadão ele tem que ter dó já que eu não tenho já não tem já que eu não tenho nenhum tipo de de pensamento em relação aos demais ele tem que ter dó do cidadão do cidadão que paga imposto o procurador geral de justiça o doutor Jabba Soares precisa ter um pouquinho de dó do cidadão ele não pode permitir a aprovação disso aqui ele mesmo deve ser a pessoa deputado Guilherme a pedir a própria comissão para retirar e se ele ligar aqui para o deputado João Magalhães e falar olha pode retirar isso aí o relator vai retirar porque isso é uma vergonha isso é um escárnio não tem palavra para isso não tem palavra para isso simplesmente não tem né bom somente se as colocações se vossa excelência retirasse no avulso já nos pouparia um trabalho enorme enorme porque nós vamos defender cada emenda que foi apresentada aqui cada emenda e porque nós estamos apresentando para que pelo menos pelo menos o cidadão que esteja assistindo a TV Assembleia ele saiba a posição de cada deputado e cada deputada não só na comissão mas em plenário obrigado passa-se a primeira fase do ordem que compreende a discussão e votação de pareceres sobre oposições sujeitas a apreciação do plenário projeto de lei complementar número 79 de 2018 de segundo turno altera dispositivos da lei complementar número 65 de 16 de janeiro de 2003 que organiza a defensoria pública do estado define sua competência e dispõe sobre a carreira de defensor público e da outras providências de autoria e defensoria pública relator deputado João Magalhães determina a distribuição do avulso do meu parecer pela ordem eu concedo a palavra deputado Ione Pinheiro deputado Ione Pinheiro bom dia bom dia bom dia presidente bom dia a todos parlamentares a todos que estamos ouvindo mas presidente e isso tudo que foi exposto muito bem pelo deputado sargento Rodrigues quero aqui dizer a ele que estou solidário né essas colocações dele nós temos que respeitar o povo mineiro então peço a vossa excelência que realmente adia essa votação então vamos estudar mais isso aí encontrar uma maneira que seja né seja correta para atender o ministério público defensoria público mas sempre respeitando o povo mineiro obrigada presidente obrigado deputada nós vamos distribuir a vossa todos os projetos e retornaríamos às 16 horas ou um pouco mais tarde porque o prazo regimental são seis horas nossa reunião vai terminar por volta de 10 e 30 então provavelmente 16 de 30 tá vossa excelência será comunicado projeto de lei complementar número 52 2021 segundo turno altera a lei complementar número 65 de 16 de janeiro de 2003 que organiza defensoria pública do estado define sua competência dispõe sobre a carreira de defensor público e dá outras providências autor defensoria pública relator deputado João Magalhães determino a distribuição em avulso esse projeto foram apresentados seis emendas o projeto interior foram apresentados duas emendas projeto de lei complementar número 55 2021 segundo turno revoga a lei complementar número 99 de 14 de agosto 2007 que altera a lei complementar número 34 de 12 de setembro de 1994 que dispõe sobre a organização do ministério público do estado de minas gerais e dá outras providências autor autor procurador procurador de justiça relator deputado João Magalhães aparecer para o segundo turno do projeto de lei complementar número 55 de 2021 de autoria do procurador geral de justiça essa proposição epívoco revoga a lei complementar número 99 de 14 de agosto 2007 que altera a lei complementar número 34 de 12 de setembro de 1994 que dispõe sobre a organização do ministério público do estado de minas gerais e dá outras providências aprovada no primeiro turno na sua forma original retorna retorna agora o projeto desta comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 102 parágrafo inciso 7 combinado com o artigo 189 do regimento interno a proposição sobre o comento visa em síntese revogar a lei complementar número 99 de 14 de agosto 2007 que altera a lei complementar número 34 de 12 de setembro de 1994 que dispõe sobre a organização do ministério do ministério público do estado de minas gerais e da outras providências durante a apreciação da matéria no primeiro turno o plenário aprovou o projeto na sua forma original no reexame da matéria em segundo turno ratificamos nosso entendimento de que a revogação pretendida está em consonância com a decisão liminar do supremo tribunal federal na ação direta de inconstitucionalidade número 39 46 que suspendeu os efeitos da lei complementar número 99 de 2007 bem como atende ao interesse público e ao princípio da segurança jurídica em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar número 55 de 2021 segundo turno na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno a seguir apresentado em discussão aparecer presidente qual o projeto que vossa excelência está discutindo esse projeto é o PL é o PLC 52 55 mas vossa excelência acabou de falar que vai distribuir todos a bolsa esse projeto deputado ele só revoga uma lei complementar por determinação do supremo tribunal federal ok e não não movimentas ok esse é pacífico ok esse eu nem vou discutir para ajudar a vossa excelência não há oradores inscritos inscrito em certa discussão em votação as senhoras deputadas e os senhores deputados que discordarem que discordem se manifestem pelo microfone não houve manifestação em contrária o parecer foi aprovado presidente pela ordem tem vossa excelência a palavra pela ordem só para orientar a votação essa votação não seria nominal a vossa excelência fez ela sem perguntar aos deputados como foi o voto perguntei não 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 o senhor perguntou no formato antigo que vossa excelência conhece o regimento permite deputado que se faça simbólico nós estamos votando assim o regimento permite bom ok então está aprovado se quatro votou está aprovado algum senhor deputado discordarem do voto não eu não eu só perguntei para orientar a votação ok deputado projeto de lei complementar número 58 2021 em segundo turno altera dispositivos da lei complementar número 34 de 12 de setembro de 1994 que dispõe sobre a organização do ministério público do estado e da outras providências autor procurador-geral de justiça relator deputado João Magalhães determina distribuição em avulso esse projeto recebeu 12 emendas ok projeto de lei complementar número 60 de 2021 segundo turno altera a lei complementar número 132 de 7 de janeiro de 2014 que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos poderes do estado e membros de poderes do ministério público tribunal de contas e da defensoria pública do estado de minas gerais fixa o limite máximo para a concessão de apostadorias e pensões de que trata o artigo 40 da constituição da república autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar na forma de fundação e da outras providências autor governador Romeu Zema Neto relator deputado João Magalhães determina a distribuição em avulso esse projeto recebeu 12 emendas projeto de lei 2308 2020 segundo turno extingue e cria cargos no quadro de pessoal dos servidores do poder judiciário do estado autor tribunal de justiça relator deputado João Magalhães determina a distribuição em avulso em avulso desse parecer presidente pela ordem tem vossa herança pela ordem só vou deixar a questão de ordem aliás na verdade a questão de ordem porque eu fiz o questionamento e a resposta veio a que a comissão pode deliberar então a deliberação em vigor em vigor pelo menos a orientação e a forma de votação dos trabalhos da comissão de segurança pública tem sido votação tudo nominal então deixo aqui a questão de ordem com base no nosso regimento interno e com base na deliberação da mesa em vigor na resolução e deliberação de mesa em vigor para que seja respondido pelo presidente no momento oportuno a questão da questão de ordem levantada por esse deputado pelo formato de votação que foi pela votação simbólica o projeto anterior uma vez que a deliberação e resolução da mesa determina que o voto seja nominal de cada parlamentar deixo a questão de ordem para que vossa excelência oportunamente possa responder a questão deputado a deliberação da mesa permite que você faça a votação como fizemos anteriormente mas como a tarde vamos ter um debate mais acirrado sobre essa matéria nós poderemos poderemos desse deliberado pelo plenário da comissão que façamos a votação individual por projeto na abertura da reunião a gente fará essa discussão projeto de lei 2658 2021 de minha autoria relatoria deputado roberto andrade por ser de minha autoria eu solicito a senhora deputada beatriz serqueira que assuma a presidência dos trabalhos deputado bom dia colegas parlamentares deputado roberto andrade vossa excelência está em condições de emitir o parecer bom dia deputado deputado presidente eu vou pedir distribuição e avôs desse prato perfeitamente obrigada deputado devolvo a presidência dos trabalhos para o deputado João Magalhães obrigado deputada projeto de lei 2772 2021 em segundo turno transforma cargos em comissão do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do ministério público e da outras providências autor procurador geral de justiça relator deputado João Magalhães Laura votação autor procurador geral de justiça relator deputado João Magalhães determina distribuição em avulso e SPL recebeu três emendas como já iniciou a ordem do dia no plenário não faremos a segunda e terceira fase nós faremos apenas vou receber um requerimento de autoria deputada Beatriz Serqueira passa-se a terceira fase do dia cumprindo discussão e votação de pareceres sujeitos de apreciação do plenário dispensa de apreciação do plenário requerimento do deputado Beatriz Serqueira requer seja também do deputado André Quintão e da deputada Ana Paula Siqueira requer seja realizada audiência pública para debater os impactos sociais e ambientais da construção do rodandel será apreciado na reunião deliberativa pela ordem presidente se o requerimento não for apreciado nessa reunião nós não conseguiremos convocar a audiência antes da votação em plenário do projeto lei 2.508 que está com uma previsão havendo concordância do plenário da comissão vamos deliberar imediatamente algum senhor deputado contrário a apreciação do requerimento presidente só me esclareça aí 2.508 não o projeto crédito suplementar da cor da vale tem o meu voto em votação requerimento a senhora deputada em votação o requerimento a senhora deputada os senhores deputados desejar votar contrariamente favor manifestar-se novo manifestação em contrário o requerimento foi aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência parlamentares determina a laboratório da ata presidente convoca a sessão extraordinária para as 16 horas e 20 minutos com a pauta remanescente e cancelo a reunião das 16 horas presidente tem como ser as 16h30 só 10 minutos a mais sem problema 16h30 obrigado presidente desconvoca as 16 horas determina a laboratório da ata e encerra os trabalhos a audiência está separada e aí e aí e aí Obrigado.